Chefe de Menino Tinha medo de encontrá-la e ser reincidente Pra quejar de novo, como antigamente Pelo recomeço do que teve fim Ao ver lá eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas morri, doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo que me abre os olhos, me fez despertar Ninguém é certo a vida toda, tudo é enxergar O nosso romance acabou-se no passo de mágica Como personagem dessa história trágica Como os namorados, hoje são os erros J.P. Gravações de Santa Helena, Paraíba Muito melhor ficar sem do que ficar com Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois, padece por três Eu tenho emendado as juras que você quebrou E a vida não para por causa que a gente parou Eu era refém do seu corpo Você do meu beijo Se sobrou ciúme, se faltou desejo Agora é passado, recordar pra quê? Estamos novamente livres em novo endereço Toda liberdade tem que ter um preço Eu ganhei a minha perdendo você Você não é mais unida, eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo Um nós por dois, eu Você não é mais unida, eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo Um nós por dois, eu Agora cheio de menina É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis Cheio de menina Opa, anda a porra Triunfo 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 Cheio de menina Antes que alguém lhe conte a verdade Eu mesma abro o jogo Faz muito tempo que eu não quero O que eu sentia por você na fase Que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte Por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz Feliz assim Você me toca mais o que ele toca Você não toca em mim Não conta as vezes que eu fui Conta tudo e desisti na hora Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto Fico cansado de inventar desculpas Eu estou cansado Eu estou certo que nada dá certo com essa guerra Eu só desejo que você me encontre quando me perder Alguém que emende o elo de sonhos Já vem entre a gente É muito cedo É muito cedo pra pensar que a tarde desiste de tudo É pra os planos esqueçam que ouve E toque a vida em frente Quando nós convomos a trilha sonora do filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final Vai no cheiro! Vai no cheiro! Vai no cheiro! Vai no cheiro de menina e menina! Cheiro de menina! É muito cedo pra pensar que a tarde desiste de tudo É pra os planos esqueçam que ouve e toque a vida em frente Quando nós convomos a trilha sonora do filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final Quando nós convomos a trilha sonora do filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final Triunfa! Triunfa! Pode abraçar-nos para a prefeita mangueira Obrigado pelo convite, prefeito! Contra a festa da noite, Franklin Sejam os cedidos em menina Chegadira! Chegadira! Vâne! Sojam os cedidos em menina Cheio de meninas, menina Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim buscar do amor Olha Foi tão que eu lhe conheci Naquela noite fria Em seus braços Meus problemas esqueci Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra me distrair Eu senti Saudades de você Olha Eu precisei do seu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais me esquecer E a galera canta comigo assim ó Eu vou te... Eu vou te... JB Gravações de Santa Helena, Paraíba E não me interessa O que os outros vão pensar Eu vou te... Você é a desliga Eu vou levar Você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu sei Você tem medo de nunca ser Eu sei que o passado vai estar sempre perto Que um dia eu possa me arrepender Eu quero... Você não pensa em nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou te... Eu vou te... Eu vou te... Você é a desliga Eu vou te... Eu vou te... Eu vou te... Você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Eu vou te... Eu vou te... Você é a desliga Eu vou te... Eu vou te... Eu vou te... Você pra ficar comigo E não me interessa O que os outros vão pensar Agora cheiro de menina Uh! É nóis, é nóis, é nóis Cheiro de menina Ô, puta boa, pai! Se nos pegar Pode campeão, pode campeão Cheiro de menina Da vida não levo nada Do jeito que a vida Devou de fechar Da vida não levo nada Eu queria saber O que faço Pra agradar o mundo Se você não tá no rua Em ponta de faca ou não Se não derrubar Era os meus passos Na beira do avião Para ter uma estátua Na praça Ele era tão bom Não queria saber dessa Que eu sinto por ela Por ela Eu sei que ela vive Enganada nos Praços de alguém E não sabe nem pensa Que um dia pulei a janela E eu fiquei apressado Pensando que logo ele vem Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Se vejo parado Pensando nas coisas do mundo Eu às vezes duvido que o povo tem a voz de Deus É que o homem Às vezes se sente mais realizando Ao invés de dizer parabéns Ele fala Coitado Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Chega, menina! Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Chega, menina! Chega, menina! Chega, menina! Chega, menina! Chega, menina! Depois do final de semana Ela liga, ela chora, ela pede, ela implora E pede pra voltar Depois do chio que bebeu Se mudiu, se perdeu Não tem jeito Ela volta Me procura Hoje é segunda-feira E daqui a pouco O telefone toca Eu vou atender Mas só pra dizer Não te quero de volta Na rede semesta De segunda a sexta Eu te dou carinho No fim de semana Ela suma e me engana Me beija sozinho Na rede semesta Na rede semesta De segunda a sexta Ela vem e me satisfaz Eu tô tão carente Mas amor doente Eu não quero mais Depois do final de semana Ela liga, ela chora Ela liga, ela chora, ela pede Ela implora E pede pra voltar JB Gravações de Santa Helena, Paraíba Depois curte o que bebeu Se mudiu, se perdeu Não tem jeito Ela volta Me procura Hoje é segunda-feira E daqui a pouco O telefone toca Eu vou atender Mas só pra dizer Não te quero de volta Na rede semesta De segunda a sexta Eu te dou carinho No fim de semana Ela suma e me engana Me beija sozinho Na rede semesta De segunda a sexta Ela vem e me satisfaz Eu tô tão carente Mas amor doente Eu não quero mais Chega de menina É nóis, é nóis, é nóis Chega de menina Oh, quanto da boa, rapaz Chega de menina Chega de menina Tudo estava certo Quando você telefonou Eu atendi Só pelo tom da sua voz Eu percebi Eu vi algo errado Sem pedir desculpas Disse que não Me queria mais Por perto Que no outro homem Havia descoberto Seu princípio encantado E todo dia Eu choro e não melhor E toda noite A dor no fim Renasce em mim Está doendo até agora O dão do fóreo Está doendo sim E todo dia Eu choro e não melhor E toda noite A dor no fim Renasce em mim Está doendo até agora O dão do fóreo Está doendo sim Chega de menina É nóis, é nóis, é nóis Copia, copia, copia Chega de menina Oi, nega Chega de menina J.P. Gravações De Santa Helena, Paraíba Tudo estava certo Quando você telefonou Eu atendi Só pelo tom da sua voz Eu percebi Que havia algo errado Você me pede desculpas Diz que não me queria mais Por perto E no outro homem Havia descoberto Seu princípio encantado E todo dia Eu choro e não melhor E toda noite A dor no fim Renasce em mim Está doendo até agora O dão do fóreo Está doendo sim E todo dia Eu choro e não melhor E toda noite A dor no fim Renasce em mim Está doendo até agora O dão do fóreo Está doendo sim E todo dia E todo dia eu choro e não melhor E toda noite a dor no fim A dor no fim A gente não me pede desculpas Quanto tempo longe de você É o momento de lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Nada já não adianta mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta mais Quantas coisas sem você E eu então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas o dia em que eu O rei me encontrar Eu quero contar O quanto sofri Por todo esse tempo que eu fiz Eu te amo Eu te amo Eu te amo Oh, 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 oh Cheiro de l浴ingar Tantas coisas sem você Eu então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo 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 A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Você chegou cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do medo Você não sabe mais dos meus problemas Nem me deixa resolver o seu Não deixe Eu sei Amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você Lembra quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo J.P. Gravações de Santa Helena, Paraíba Quando já se acabou A vida não tem graça sem você 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 Eu sou meu, o seu amor Hoje mais um dia de tristeza para mim passou J.P. Gravações de Santa Helena, Paraíba Tudo se acabou Sinto-me perdido no vazio que você deixou Nada quero ser, já não sei quem sou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E ainda é meu, sou meu, o seu amor Cheio de menina! Sou meu, sou meu, o seu amor Quando a gente é uma alguém de verdade Esse amor não se esquece O tempo passa, tudo passa, mas o amor permanece E qualquer minuto não é demais A saudade atormenta Mas qualquer minuto perto é bom demais O amor só aumenta Vivo por ela Eu nunca imaginei que houvesse no mundo Um amor desse jeito Tipo que quando se tem não se sabe Se cabe no peito Mas eu posso dizer que sei o que é ter Um amor de verdade Um amor assim eu sei que é pra sempre É pra eternidade Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo JP Gravações JP Gravações de Santa Helena, Paraíba Quem ama não esquece Quem ama o amor é assim Eu tenho esquecido de mim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Por ela Por ela esse amor infinito O amor mais bonito É assim nosso amor sem limite O maior e mais forte que existe Vivo por ela Vivo por ela Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida 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 Se você olhar meus olhos E dizer que me esqueceu Se existe em sua vida Outro alguém melhor que eu Não acredito Não acredito Não acredito Se alguém tocar seu corpo Nos caminhos onde andei Pode até sentir seu gosto Mas te amar como eu te amei Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito E querer é seu castigo E você tem que suportar E lembrar até na hora Que o outro te beijar Se ele te fizer carinho Se ele te fizer carinho E você sentir pesado Vai doer mais que espinhos Se não for a minha mão Não acredito Não acredito Não acredito Que você possa Não acredito 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 J.P. Gravações de Santa Helena, Paraíba Ligueira é seu, castigo você tem que suportar Me lembrar até na hora que um outro te beijar Se ele te fizer carinho e você sente tesão Vai doer mais que espinhos, se não for a minha mão Não acredito, não acredito Que você possa tentar com o outro e tentar me esquecer Só acredito, só acredito Na história O meu destino fica perto de você Não acredito Que você possa Deitar com o outro e tentar me esquecer Só acredito Só acredito Na nossa história O meu destino é ficar perto de você Uou, uou, uou Uou, uou Uou, uou Uou, uou Uou CD, DVD, acústico Uou, 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 uou Eu, uou, 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 uou Noite, chão do céu Deito pra assistir Nas horas vão ser Mas vejo um clarão Pra poder cuidar do chão Pra poder cuidar do chão Trabalho cantando Até a inspiração Eu zinhei no sertão Não há solidão Tem festa lá na vida Depois da missão Depois da missão Vem a menina De voltar pra casa Em malenha no fogão De noite o som De noite o som da mata Das horas vão ser Eu zinhei no sertão 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 Do não Eu zinhei no sertão O meu sertão Cheiro de menina Cheiro de menina A casinha inocente Fogo baixo, acesto fogão Fogão além Tem tudo aqui Uma saquinha leite Tem tudo aqui Uma fachada ribeiro E umas gavinhas Tem tudo aqui Com os pés de fruta e de flor E no meu peito de amor Lantei alguém Lantei alguém Que me dá boa Oh, oh, oh Que me dá boa Saco caiu na matoa Sou eu no caminho Do meu sertão Que me dá boa Oh, oh, oh Que me dá boa Saco caiu na matoa Sou eu no caminho Do meu sertão Hey! Cheiro de menina JP Gravações de Santa Helena, Paraíba Cheiro de menina Que me dá boa Que me dá boa Que me dá boa Pra me esperar Pra me esperar Que me dá boa Oh, oh, oh Que me dá boa Saco caiu na matoa Seu de menina Cheiro de menina A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou amarrado nela, ela também é assim Os anos dela me dizem que ela gosta de mim Eu amo aquela mulher, se seu marido souber Pode até ser o meu fim O nosso amor cresceu, já está enraizado A sua vida louca, nem posso ficar calado Qualquer dia eu vou beber, abre a boca e dizer Eu estou apaixonado O seu jeito de menina, pra ajuda em gozar e sensar Meu vestido é minha dor, mas sem roupa é minha gana O seu olhar me esquenta, meu cheiro me alimenta E a sua ausência me mata Não admito conselho, venha de onde vinha Dizendo que ela é casada Eu procuro outra mulher Eu amo aquela mulher, se seu marido souber Admiro seu marido, homem de cabeça fria Tem noites, tem noites, tem noites, tem noites, tem noites que eu passo a noite Tem dias que eu passo o dia Com ela na minha arma Depois vou deixar em casa E deixa nem desconfiar Assim eu fosse casado Com uma mulher daquelas Eu contratava a mim mesmo Pra viver cuidando dela Não pisava nem no chão Só cabeludo aqui Passava a mão Nem mosca pousava nela Mas como ela é casada Eu quero tê-la e não posso Passei além de um vasco Ou largasse aquele troço Eu me casava com ela O mundo era meu e dela E o seu também era nosso Em dias que tenho vontade De dizer o nome dela De declarar publicamente Cheirando, mordendo ela Os trinta dias do mês Depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Os trinta dias do mês Depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Ingrata e fingida Ao engenhar eu dizer O mal da minha vida Pra alguém do céu proceder Seguiste nos meus encalços Com sorrisos e beijos Me deixaste alucinar E o sofrimento é sem pausa Mulher, por tua causa Vou morrer, embriagar Embriagar Embriagar, eu percebo J.P. Gravações de Santa Helena Paraíba A cair pelas calçadas Eu eco a cabeça e digo Respondo pros meus amigos Não bebo por raindade Bebo pra desparecer Uma mágoa e esquecer De quem me fez falsificar Triste de quem se apaixou Como eu me apaixonei Foi por causa Dessa dona Que eu me degenerei Quando eu estou bebendo Minha mãe chega dizendo Vá pra casa Filho amado Saio nas ruas tombando E a galera de triunfo Na Paraíba toda gritando Houve sentinária Apaixonar Ou oi 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 Se inscreva. 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 JP Gratações de Santa Helena, Paraíba. Se inscreva. 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 Transcriva. Do que vou chamar Vejo erro e me respondo Porque nada do que eu chamo Vai servir em seu lugar Vem mulher dos sonhos meus Chega agora que estou eu Pronto pra lhe resolver Quando resolver voltar Solidão vai acabar E eu vou para de sofrer Tenha certeza, meu bem Que eu nunca amei ninguém Como eu amo você Tenha certeza, meu bem Que eu nunca amei ninguém Como eu amo você Segundo meu amigo Pastor Cis Monteiro Ele disse o seguinte Para os homens Não é muito ruim ter estifidade Não me grata Oi, nega A fumaça do cigarro Escreve o nome seu Um copo de caixas Doendo dentro do meu peito Mas canto E eu vou para de sofrer E eu vou para de sofrer Eu estou bebendo Eu estou bebendo assim Saudade vai ser a ela Para voltar para mim Eu sou viado por ela Não sei se ela me quer Eu quero que ela queira Eu quero que ela queira um dia Ser minha mulher Eu sou viado por ela Não sei se ela me quer Eu quero que ela queira um dia Ser minha mulher A fumaça do cigarro Escreve o nome seu O copo de caixas Aquece minha solidão Mas eu esqueço Lenta, bagulão e nem Na tela negra Do descaso do seu coração Saudade só tem sete letras Mas vai ter manhã Vendo dentro do meu peito Machucando tudo Pedido e vou procurando Pra ver se me age Eu mudo de tudo no mundo Mas de amor não mudo Eu gosto de sua obsessão Eu estou bebendo assim Saudade vai ser a ela Para voltar para mim Eu sou riado por ela Não sei se ela me quer Eu quero que ela queira um dia Ser minha mulher Eu sou riado por ela Não sei se ela me quer Eu quero que ela queira um dia Ser minha mulher Eu quero Eu quero Eu quero que ela queira um dia Ser minha mulher Eu quero Eu quero que ela queira um dia Ser minha mulher Eu quero Eu quero que ela queira um dia ser minha mulher Eu não preciso de você, o mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você, já fiz de tudo pra dar uma vez Já revirei a minha vida pelo avesso, juro por Deus não encontrei você mais novo O cardal na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra Nos atos tudo eu já tirei leite de pedra, só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe, mas tanto provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velão e a bancandilha Quem é você pra derramar meu mumbunza? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que o meu sozado na madeira Por sua arte criou muito ou mais de dez Eu me criei, ouvindo a fome com carregue e mariola Tá se mudança, ele é girado na viola Porém, nos vejo que o meu velho faz sobrar É nóis, é nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis J.P. Gravações de Santa Helena, Paraíba Não preciso de você O mundo é grande e o destino Não é você que vai dar a brilha Às vezes, é nóis É nóis, é nóis Não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pela vez Juro por Deus, não encontrei você mais também Carta na mesa O jogador conhece os outros carregos Nos atos eu já tirei leite de pé Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe Embaixo que eu prorrogou E aí? Só que eu nasci entre o relâme e a macambira Quem é você pra derrubar meu bomboza? Corrido, toque no mar, perto da soeira Ninguém melhor que nessas aves na madeira O seu arte criou muito mais de ver Eu me tirei Por tudo eu vou me encontrar aqui em Mariola Fazendo um verso desfilhado na viola Porém nos recus do meu velho vassoura Vou dar um abração especial, ó Prefeito E tão na mangueira Obrigado pelo convite, Prefeito Oi, chefe de menino Contratando a noite Fique 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 Se eu morasse aqui pertinho Todo dia eu vim a te ver Trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Pode ser o tido novo, nega Bota ele antes de chover Pode ser o tido novo E se tira me dar prazer Quando chego no riacho Vou metendo a boca Basta me arrancando o cinto é só Dançando o belo chão Bota ele antes de chover Por debaixo do lençol Se escoe a lua cheia Usar a meia-noite Vem até lua, até mais cedo Mas eu morasse aqui pertinho Todo dia eu vim a te ver Eu morasse aqui pertinho Todo dia eu vim a te ver Você que eu morasse aqui pertinho Você que eu morasse aqui pertinho Você que eu morasse aqui pertinho A morena é quase o ovo O belo ali é o Renato Nesse cenário de amor O lampião aceso, o guarda-roupa escancar Chegou amassado de baixo de uva O copo de cerveja, a viola na parede E o larre convidando a balança No cantinho da cama, o rádio a meio rolo Cheiro de amor e o perfume pelo ar A esteira, o meu sapato pisando sapato Em cima da cadeira, aquela minha bela cena Amado meu velho, o alfói de caçador Que tem caçado Minha morena me beijando feita beira A lua malandrinha pela praxinha da teia Fotografando meu cenário de amor Uma esteira, o meu sapato pisando sapato Em cima da cadeira, aquela minha bela cena Amado meu velho, o alfói de caçador Que tem caçador Minha morena me beijando feita beira A lua malandrinha pela praxinha da teia Fotografando meu cenário de amor J.P. Gravações de Santa Helena, Paraíba Nos braços e uma morena quase vou Um belo de cantar, um lé O meu cenário de amor Lampia uma céssima da roupa escancarada Um vestidinho amassado de baixo Um copo de cerveja, um copo de cerveja Na vila, na parede De um barrer, corridando a balançar O canto e o bacana, o rádio, o águia e o volume Cheiro de amor e o perfume perdoar Um aesteira O meu sapato pisando sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cena Amado meu velho, o alfói de caçador Que tem caçador Minha morena me beijando feita A lua malandrinha pela praxinha da teia Fotografando esse anário de amor Um aesteira O meu sapato pisando sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cena Amado meu velho, o alfói de caçador Que tem caçador Minha morena me beijando feita A lua malandrinha pela praxinha da teia Fotografando esse cenário de amor Com uma tarde bem, Tristão Na noite sem parar Calentando seu raqueiro Que não vem mais sanguíã Não vem mais Sanguíã Tão dolente a cantar Tengo, nego, tengo, nego, tengo, nego, tengo Tengo, nego, tengo, nego, tengo, nego, tengo Regado, oh Oh, raqueiro, orde a xim Morre sem deixar tostão O seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais Ouvirão Eu cantar Tengo, nego, tengo, nego, tengo, nego, tengo Tengo, nego, tengo, nego, tengo, nego, tengo Regado, oh Sacudido ou não acorda Desprezado do Senhor Só lamentando aquele que ainda chora Só lamentando aquele que ainda chora surdo É demais, é demais, é demais que tá dor A chora boa Tengo, nego, tengo, nego, tengo, nego, tengo Tengo, nego, tengo, nego, tengo, nego, tengo J.P. Gravações de Santa Helena, Paraíba Lembrando o nosso rei do baião Seu Luiz Seu Luiz, eu não comi seu bim não, seu Luiz Mas tô comendo seu forró aqui que o senhor deixou Tengo, nego, tengo, nego, tengo, nego, tengo Já fui doce, gozei a mocidade Em farroga, duri, vai beijada Toda moça que tá apaixonada Ainda hoje tenho pinta de agulha Mas um dia uma menina pintou Os seus olhos correndo por dizer Linda moça, quero beijar você É notícia de mim, você não prova Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, só você querer Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, só você querer Hoje vivo já negando no barro A procura de quem queira ser sua mãe Uma menina que por outro amor sofreu Pra comigo finalmente ser feliz Vou esquecer do amor que tanto quis Jamais pra ninguém vou me oferecer Felizmente a minha vida vou viver E sofrer vou tirar o pé da cova Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, só você querer Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, só você querer Oito, 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 oito J.B. Gratações de Santa Helena, paraíba Bate coração, bate com tudo Oito, oito, oito Bate coração, bate com tudo Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, só você querer Coração velho que ama a mulher nova Bate forte, só você querer Isso aqui tá bom demais, negra Bate forte, só você querer Tá balançando essa foto Tá balançando essa foto Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos dar um monte de caminhão agora Ninguém imagina a saudade que eu sinto agora Deixei a mulher que eu amo esperando por mim Na estrada só a solidão é minha companheira No rolande pensando nela eu canto assim Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada Que a velocidade não tem mais parada Eu ouço do rato a mesma canção Nos braços da mulher que ama é só melodia A minha partida a gente ouvia E ficou gravada no meu coração Você quer esperar sorrindo a minha chegada Eu toco a cozinha e eu piso o acelerador Anuncio que estou chegando, ela vem pra ranar Com os olhos cheios de lágrimas e tanto amor Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada Que a velocidade não tem mais parada Eu ouço do rádio a mesma canção Nos braços da mulher que ama é só melodia Nos braços da mulher que ama é só melodia A minha partida a gente ouvia E ficou gravada no meu coração Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada Que a velocidade não tem mais parada Eu ouço do rádio a mesma canção Nos braços da mulher que ama é só melodia A minha partida a gente ouvia E ficou gravada no meu coração Eu fui o rei do baralho Homem de mal e desceu Joga carta e bebê cana Era a minha inclinação Quando eu sentava no jogo Sentava de trevesseiro Um cinto, um revólver smith Muita bala e um facão Já pedia uma cachaça Misturada com limão Puxava o chapéu pros olhos E misturava o carvão Puxava uma carta e duas Botava outra no chão Botava outra no bolso Tava feita a trapeação Puxa aí, já que você tá sanfona Essa música começa o Paraguai, rapaz Sim, sim, sim Oi, nega É nóis, é nóis, xadiminha Sim, 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 sim Tem gente que joga com o outro, duas colegas A mais Sim, 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 sim Sim, 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 sim Eu fui o rei do baralho Homem de mal e desceu Joga a carta e bebê cana Era a minha inclinação Quando eu sentava num jogo Sentava de trevesseiro O cinto, um revólver smith Muita bala e um facão Já pedia uma cachaça Misturada com limão Puxava o chapéu pros olhos E misturava o carvão Rambava uma carta e duas Botava outra no chão Botava outra no bolso Tava feita a trapeação Sim, sim Oh, porrozinho, Marromé Sim, sim, sim Sim, 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 menina Pus fazer o outro dia Já me chamava atenção Brabo eu virava a mesa Me chamavam de ladrão Oh, que o mais perto grita Termina com a discurso Seguia o jogo novo Vergonha não tinha Quando amanhecia o dia Não me restava um custão Chegava em casa com sono Já dava outra excursão A mulher pedindo roupa Os filhos pedindo pão E eu não tinha pra dar Que maldita profissão Sim, sim, sim Um dia minha filha Me agarrou pela mão Papai, você me acompanhou A uma apresentação E me levou a igreja Onde veio a devoção Me apresentou para o padre E me fez a confissão Depois de muitos conselhos Eu chorava de emoção Com a meia hostia sagrada Minha santa comunhão Naquele dia pra cá Vim o Deus no coração Nunca mais roubei baralho E me levou a devoção E me levou a devoção Sim, sim Bora achar de menino Opa, anda boa, pá Sim, sim, menina Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim, menina E nós não mexe com ninguém Quem mete a mão em cumbuca Quem mandou você brincar De se arriscar De cutucar A fera com a vara curta Negra, nós tava bem quietinho Pra que tu vê mexer com nós Agora aguenta aí Vocês vão ter que me engolir Só Deus cala a minha voz Que Deus me perdoe, senhor Mas cantar vovó é bom É, rapaz Passou por aí, hein Cheiro de bebida E tá chovendo, hein Cheiro de bebida Vamos lá, mãe, vai Se comode com minha vida Pra não esquecer da sua De tanto você falar De ruedo, de cutucar Mundo da luz É que talento não se compra E pra quem tem é coisa rara Pode até me copiar Que eu não vou me incomodar Respeito das caras Minha pegada é segura Eu sou parada dura Eu segura Eu sou água de enxarrada Juva forte, trovoada E outro igual tá pra nascer Que não mexe com ninguém JB Gravações de Santa Helena, Guaraíba E mandou você brincar De se arriscar De cutucar A fera com a vara curta Nós tava bem quietinho Pra que tu ver mexer com nós Agora aguarda Aí vocês vão ter que me engolir Só Deus cala a minha voz Quando eu nasci Minha mãe me cobriu de oração Deus me abençoou Meu corpo é fechado, filho Filho, meu corpo é fechado Teu olho de cururu Não puxa, meu filho Se nos eliminar Chama o cumpade Vem aqui que tá chegando Não sei de onde Mas ele chegou Vamos lá Dança com o bode Vai, cumpade Oi Vai, Vicente Pra não esquecer a sua É por aí, meu irmão E de tanto você falar De voeiro de cutucar Já tá no mundo da lua É por aí É que talento não se cobra E pra quem tem é coisa rara Pode até me confiar Que eu morro Então bota a respeito na sua Minha prega da figura E eu tô parada Duda o futuro De voeiro Eu sou agamei-churrada Que só porta Trovoado E outro igual Tava E logo mexe com ninguém E me mete a mão E tu nunca É por aí Quem mandou você brincar De se arriscar De curta A perna O aracu É que nós tava bem quietinho Pra que tu veio mexer com nós Agora aguenta aí Vocês vão ter que engolir Só Deus Não se comode com minha vida Pra não esquecer da sua E pra você falar De voeiro O cara já tá no motor É que talento não se compra E pra quem tem é coisa rara Pode até me copiar Que eu não vou me incomodar E minha pegada é segura E eu sou parada dura Osso duro Eu sou agamei-churrada Eu sou agamei-churrada Que só porta Trovoado E outro igual Tava E nós não mexe com ninguém E nem mete a mão Em cumbuca Quem mandou você brincar Se arriscar De curta A perna Com a varacu É que nós tava bem quietinho Pra que tu veio mexer com nós Agora Acorda aí Vocês vão ter que me engolir Só Deus Cala a minha voz Oh meu Deus Deus ouviu minhas press É, ué É, xande Bora, bora, bora Junho, leva um abraço Pra galera do Marinho Aquele abraço Obrigado Abração Abração Pessoal do Marinho Valeu, playboy É, isso aí Pessoal do Triunfo Valeu, Vicente Aquele abraço Obrigado Fica com Deus Mais um sucesso Xande Menino A minha vida de poeta Eu levo viajando Eu tô na estrada E sigo cantando E vem correr Longe da solitão Toda sombra eu tenho Um palco pra cantar em cima Pra compor a música Pra fazer a rir Pra falar de Deus Na minha canção Eu rio livre nesse mundo Igual meia flor Sem medo A paz Plantando o arroz Olhando a esperança Pra sobreviver Não trago comigo A maldade Dos que tem por aí Derrubando os outros Pra poder subir Sem pensar na queda Quando for descer Não tenho ganância Não quero riqueza Que mude meu ego Nas horas difíceis Com Deus eu me apego Eu ando com Deus Eu sou feliz demais Eu sou o poeta Sou o cantador Sou o passarinho Do ninho pra o mundo Do mundo pra o ninho Não vivo de guerra Nem vou sem parar Eu sou o poeta Eu sou o poeta Sou o cantador Sou o passarinho Do ninho pra o mundo Do mundo pra o ninho Não vivo de guerra Nem vou sem parar A minha vida de coeta Eu levo viajando Eu tô na estrada Eu sigo cantando Do ninho pra o ninho Que tem por aí Derrubando os outros Pra poder subir Sem pensar na queda Quando for descer Não tenho ganância Não quero riqueza Que mude meu ego Nas horas difíceis Com Deus eu me apego Eu ando com Deus Eu sou feliz demais Eu sou o poeta Sou o cantador Sou o passarinho Do ninho pra o mundo Do mundo pra o ninho Não vivo de guerra Nem vou sem parar Eu sou o poeta Eu sou o poeta Sou o cantador Sou o passarinho Do ninho pra o mundo Do mundo pra o ninho Não vivo de guerra Nem vou sem parar Manda chuva pra nós Mãe de Deus Obrigado Eu sou o cantador Eu sou o cantador Vou falar em Deus Posso pedir uma coisa a vocês? Não bater palmas a Deus Porque Deus merece Porque sem som de dúvida Deus é o maior artista do mundo Obrigado meu Deus A gente gravou essa canção No nosso CD também Coisas da Vida É uma canção que tá estourada No Brasil inteiro também Ela traz uma realidade A vida é um livro de sonhos E muitos segredos São muitos mistérios da vida Pra gente entender Na vida a gente ri e chora Se levanta e cai Se lembra de coisas que não deu pra esquecer A felicidade se muda Se muda de qualquer pessoa Se afasta da gente Se esconde em outro lugar Tem horas que a gente canta Se tá feliz numa boa Depois amarece o motivo pra gente chorar Na vida Na vida a gente Saindo em todo lugar Saindo do lugar Saindo da água Saindo da água Tem fogo pra não ter saída Do jeito que a gente Do jeito que a vida começa Se muda de qualquer pessoa Se muda de qualquer pessoa Na vida a gente Se muda de qualquer pessoa O nome é bem-vindo Saindo da água Tem fogo pra não ter saída Do jeito que a vida começa, a vida tem fim É o dia, menina!